Fala irmãos, eu vou passar as cifras aqui da música Estandarte de Ouro e vou colocar ela um pouco simplificada depois quando eu terminar de tocar ela com os acordes aqui na tela, cifras e tal eu vou tocar ela com os acordes mais dissonantes pra quem quiser também pegar no mesmo vídeo então vamos nessa, Dó Maior Me torce em luta, eu dou uma senhora e sou só, sou só, sou minha maturada nação Enquanto minha vida, os mundos me acabam Me estiverem em você, a ponteza e dá minha paixão Eu tenho que ver se me enlouca, se não me parar Pois eu sou o primeiro lugar, não vou deixar de ser como estou em mim Estou em mim, me lembre-me aqui do amor E hoje em dia eu terei só meu amor Não vou deixar de ser como é que vai acontecer Eu tenho que dar o meu pai a ver com você Eu tenho que ver se eu enlouca, se não me餓i E hoje em dia eu terei só, sou sua esquerda Eu tenho que ver se eu enlouca, se não me olhando Levão, 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 e arqueba Ou seja, agora é só repetir A música só vai repetir da cabeça de novo Então eu vou passar agora E vou colocar uns acordes dissonantes Não vai estar cifras nessa parte Mas eu coloco, dá pra você ver aqui E também vou comentar depois quando terminar Que acordes eu coloquei Então vamos nessa Em vez de colocar agora Dó e Fá com a sétima Eu vou colocar o Fá com a sétima E a sexta Esse acorde aqui Vamos nessa Em vez de colocar o Fá com a sétima Em vez de colocar o Fá com a sétima Em vez de colocar o Fá com a sétima Em vez de colocar o Fá com a sétima Eu parei para tirar os acordes Dessa música agora Então tirei por alto Não tirei detalhão Nesse finalzinho aqui Coloquei o Fm Vou olhar para vocês aqui E o que acontece? O que é que eu substituí? Em vez do Dó e Fá com a sétima Eu botei Dó e Fá com a sétima e a sexta Que é o que a música coloca Depois o Sol Meio diminuto Quer dizer O Mi meio diminuto Que é o mesmo Sol menor com a sexta Na outra eu coloquei Sol menor Esse aqui O Mi meio diminuto Que é o relativo de Sol menor com a sexta Lá com a sétima Lá com a sétima Em vez de botar Lá com o sétimo Você pode botar o Ré menor E depois fazer isso aqui Ré menor com a sétima maior Que é relativo ao Fá Com a quinta aumentada A mesma coisa Entendeu? Em vez de colocar Lá com o sétimo Que eu coloquei nos acordes ali Você sempre coloca Substitui pelo Ré com a sétima maior Que é esse É tipo você botar um Fá E só andar o indicador Então Lá, 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 Lá Lá, Lá, Lá Põe botar o Dó com a nona Lá, 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 Lá Ok Coloquei o Ré com a sétima Você pode colocar Sol com a quarta sétima E Sol com a sétima Pode vir com G, com a quinta, com a sétima e quinta mentada, senão não. Aí na parte, eu acho que já coloca o Gm, aí coloca o Fá com a quinta mentada e refrão. Entendeu? Gm, G7 e Fá com quinta mentada ou segura, senão segura o que tem o Fá, e aí o Fá sustentido meio diminuto, que ele pode simplificar para o D7, como eu botei na cifra aí, ou eu botei Fm, se você quiser botar o Fm7, Gm7, D7, Gm7, 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 Gm7. Gm7, Gm7 todo, Gm7, 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 Gm7. é isso aí manda ver nos treinos aí música muito boa melodia muito linda é um clássico você quer informação sobre aulas você tá assistindo no youtube abaixo desse vídeo aqui ó tem um triangulozinho pra baixo você clica nele que vai ter informação você vai ter meu instagram aí me siga no instagram minha página no facebook que é assistindo cavaco aulas essa que tá na tela aí nessa parte vermelha de tá escrito enviar mensagem você envia mensagem eu te respondo sobre informações vai ter também o meu e-mail que assistiu andalanecavaquinha.com e eu tenho um estudo de cadência muito legal pacote de vários vídeos de escalas vários vídeos de formação de acordes vários vídeos de campo harmônico já tá mais ou menos 50 vídeos sobre o assunto de campo harmônico ainda vou gravar a continuação desses assuntos e vários outros tipos de assuntos então entra em contato comigo aguardo vocês abração e treinos e nos treinos